E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UEM do ano de 2022 que fala o seguinte para a gente, um cubo maciço e homogêneo de massa 900 gramas com arestas de comprimento igual a 10 centímetros é utilizado em um experimento para medir a densidade de dois fluidos, o fluido A e o fluido B. Ao ser colocado em um recipiente contendo fluido, o bloco flutua de modo que sua face superior permanece paralela ao plano formado pela interface entre o ar do ambiente e o fluido. Então vamos circular isso que é uma informação importante, relevante para a questão. Vamos lá gente, ele diz na 1 que o módulo do empuxo que age sobre o cubo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado. Vamos lá, vamos tentar entender isso, vamos ver se isso é verdadeiro, se é falso. Mas antes disso, vamos entender a situação. Eu coloco um cubinho aqui e quando ele fala essa parte que permanece paralela ao plano formado ele está dizendo o seguinte, aqui tem a divisão de separação entre o fluido e o ar. o bloco está certinho, está paralelo a essa superfície, ok? É só isso que ele está dizendo. Ele diz que aqui fica uma parte dentro do fluido que é de 8 centímetros e aqui a parte que fica dentro do fluido é de 6 centímetros. Quais são as forças que atuam nesse fluido? É a força peso E a força de empuxo E aí você precisa saber como que é o módulo do empuxo O empuxo ele vai ser igual ao peso, ok? Gente, vamos lá. Para resolver a opção 1, ele diz o seguinte, o módulo do empuxo que age sobre o cubo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado. Vamos entender o que significa isso. Você tem um recipiente aqui E aí você tem uma quantidade de fluido. Não necessariamente precisa ser o fluido A e o B Mas você tem aqui uma quantidade de fluido que você colocou E aí quando você colocar um corpo aqui dentro, vou desenhar o mesmo recipiente E agora a gente colocou um corpo aqui Esse corpo vai provocar uma mudança de nível E essa mudança de nível que foi criada ao colocar pelo corpo, né? A gente chama de fluido deslocado Então essa aqui é a quantidade de fluido deslocado Bem, gente E para existir equilíbrio você tem que o empuxo precisa ser igual ao peso, ok? Para esse sistema estar em equilíbrio ou esse ou esse, o empuxo precisa estar igual ao peso E aí você vai abrir o empuxo, né? O empuxo vai ser a densidade do líquido, aceleração da gravidade vezes o volume deslocado, né? Essa é a expressão do empuxo E isso tem que ser igual ao peso Densidade vezes volume, né? Quando você tem densidade vezes volume, vamos lá Densidade ou massa específica é massa sobre volume Passando esse volume para o outro lado A gente vai ter o seguinte Que a massa é igual à densidade vezes volume E aí você vai encontrar o peso do fluido, né? Por quê? Você vai ter que a massa do líquido que foi deslocado vezes a gravidade Então o empuxo vai ser o peso do fluido deslocado, ok? Por essa conclusão aqui Logo a opção 1 está correta Então significa dizer em outras palavras Que se esse bloco ele tem uma massa de 900 gramas Se a gente calcular o peso aqui rapidinho, né? Passar para quilograma você divide por mil, vai ser 0,9 quilos E para achar o peso você multiplica por 10 Então esse aqui vai ser 9 newtons Necessariamente quando você coloca um bloco de peso 9 newtons E você vai deslocar uma quantidade de água E aí essa água que está sendo deslocada Se você recolher essa amostra Você vai ver que ela tem um peso de 9 newtons É isso que está querendo dizer E aí isso vai ajudar a gente a entender a opção 2 Eu acho que fala o seguinte O módulo do impulso que age sobre o cubo no fluido A É menor que o módulo do impulso que age sobre o cubo no fluido B Gente, se você está colocando o mesmo cubo A parte que está deslocando de água é diferente Mas o cubo é o mesmo E aí a gente vai poder afirmar que essa parte que desloca vai ser 9 newtons E a parte que também vai ser 9 newtons E o impulso vai ter que ser 9 newtons nas duas situações Luiz, tem um jeito mais de boa de entender isso? O impulso não tem que ser igual ao peso nas duas situações? O peso não vai ser 9? Então o impulso na primeira parte vale 9 E na segunda parte também vai valer 9 Beleza? Então essa opção está errada Vamos calcular a densidade do fluido A e do fluido B Para a gente poder responder a 4 e a 8 O impulso, lembra que o impulso Ele é calculado pela densidade do líquido, massa específica Vezes a aceleração da gravidade, vezes a parte do volume deslocado A parte que está dentro da água E aí qual vai ser a parte que está dentro da água? Você precisa saber isso No fluido A, que é esse aqui E aqui vai ser o fluido B A gente tem 8 centímetros de altura dentro da água Mas isso não representa o volume do cubo E aí eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos tridimensional Para você poder entender O que que você vai ter é o seguinte Você tem um cubo aqui Nossa, esse desenho vai ser só a tristeza Você tem um cubo aqui tridimensional dentro da água E aí o que eu estou te dizendo É que tem um pedacinho aqui de fora Que é 2 centímetros E o que está dentro é 8 Já que esse cubo tem uma aresta de 10 centímetros Só que a profundidade aqui continua sendo 10 E aqui continua sendo 10 Então a gente vai ter um paralelepípedo dentro da água O volume deslocado vai ser o volume do paralelepípedo Então nessa primeira situação O volume deslocado no fluido A Vai ser o volume desse paralelepípedo Para você calcular o volume de um paralelepípedo Você vai multiplicar todas as medidas Ok? Então você vai pegar 10 vezes 10 vezes 8 Só que todas as medidas estão em centímetros Vamos passar para metro Para passar para metro você precisa dividir por 100 Então divide por 100 esse cara Divide por 100 esse cara E divide por 100 esse cara Você vai encontrar Aqui 800 Sobre 100 Vezes 100 Vezes 100 E aí você vai cortar dois zerinhos aqui Dois zerinhos aqui Você vai ficar com um volume deslocado no fluido A De 8 sobre 10 mil metros cúbicos E agora a gente vai calcular isso aqui Vamos lá O imposto então vai ser Nesse caso o imposto tem que ser igual ao peso Então o imposto vai ser 9 A gente viu isso na opção 2 A densidade do líquido A você quer descobrir A gravidade vale 10 E o volume deslocado é 8 sobre 10 mil E aí você pode dar uma cortadinha no zero aqui ó Cortou? Vai ficar 1.000 Esse 1.000 está dividindo Vai passar para o outro lado multiplicando Você vai ter 9 9 vezes 1.000 9.000 Igual a 8 Vezes Mi A Que é a densidade do líquido A E aí você vai pegar esse 8 que está multiplicando Vai passar para o outro lado dividindo Você vai ter que a densidade do líquido A Vai ser 9.000 Divididos por 8 Vamos fazer essa divisão Fazendo essa divisão gente Vocês vão encontrar 1.125 kg por metro cúbico Só que se você for olhar as respostas Está em grama por centímetro cúbico Para passar para grama por centímetro cúbico Você vai dividir Por 1.000 E aí você vai encontrar Que a densidade do líquido A Vai ser 1.125 g por centímetro cúbico Lembra que para dividir por 1.000 você vai andar com 3 casas Com a vírgula para a esquerda Você vai andar com 3 casas com a vírgula para a esquerda Então vai ficar 1.125 g por centímetro cúbico Agora a gente vai calcular a opção 8 E a gente vai fazer o mesmo raciocínio Ok? Deixa eu apagar isso aqui A gente vai resolver isso depois No outro raciocínio Vai ser a mesma coisa Você vai ter um líquido Aqui vai ser o líquido B Você vai ter o mesmo cubo Deixa eu pegar aqui o desenho do cubo Para já jogar aqui do lado Só que a parte que vai estar dentro da água agora é 6 A profundidade continua sendo 10 E aqui vai continuar sendo 10 Vou fazer aqui uma divisão Para você saber que aqui a gente fez para o A Agora a gente vai fazer para o B Vou calcular o volume deslocado de B E isso vai ser a multiplicação das medidas 10 vezes 10 vezes 6 Vamos passar essas medidas para 1 metro cúbico A gente vai ter que dividir por 100 Então vai ser 10 sobre 100 10 sobre 100 6 sobre 100 Isso aqui vai ser 600 Sobre 100 Vezes 100 Vezes 100 Vezes 100 Você pode cortar dois zerinhos aqui E aí você vai ter 6 sobre 10 mil E aí você vai substituir isso na expressão do empuxo O empuxo novamente tem que ser 9 Porque esse corpo está em equilíbrio Então tem que ser igual ao peso do bloco O peso do bloco a gente calculou é 9 N Aqui vai ser a densidade do B Do fluido B A gravidade vale 10 E o volume deslocado né Nessa vez é 6 sobre 10 mil E aí ó Corta zero, corta zero Esse mil aqui está dividindo Vai passar para o outro lado multiplicando Você vai ter 9 mil Igual a Mi B Vezes 6 Esse 6 está multiplicando Passa para o outro lado dividindo Você vai encontrar o seguinte 9 mil Sobre 6 É igual a Mi B E o Mi B Vai ser 9 mil por 6 E 9 mil por 6 Vai dar 1.500 Quilogramas Por metro cúbico A gente precisa calcular isso em grama por centímetro cúbico Para isso você vai dividir Por mil Dividindo por mil Você vai encontrar que a densidade do líquido B Do fluido B né Vai ser 1,5 gramas por centímetro cúbico E isso vai mostrar que a opção 8 está incorreta A opção 16 fala o seguinte Se fosse colocado em um recipiente com água Esse cubo afundaria Então para a gente saber se esse cubo afunda Ele precisa ter uma densidade maior que da água E por isso a gente vai calcular a densidade dele O valor que eu vou utilizar Para calcular essa densidade Vai ser os valores em gramas mesmo Porque fica mais fácil de fazer a conta Ok? Vamos lembrar que densidade É a mesma coisa É massa sobre volume E a massa desse cubo é 900 O volume do cubo A gente não vai usar em metro cúbico A gente vai usar em centímetro cúbico mesmo Para facilitar as coisas Tá bom? E aí a gente sabe que o comprimento Do cubo está de 10 centímetros E o volume dele vai ser a medida O valor da multiplicação de todas as medidas Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10 Ok? Só que dessa vez a gente vai deixar em centímetros mesmo Então essas medidas estão em centímetros Se você fizer a conta Você vai encontrar 900 sobre 1000 E isso vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico E aí você precisa lembrar que a densidade da água É um valor que você precisa carregar no coração E vale 1 grama por centímetro cúbico Ou 1.000 quilogramas por metro cúbico Como esse valor do cubo Da densidade do cubo É menor que a densidade da água Ele vai flutuar na água E não afundar Logo a sua opção 16 Ela está incorreta E assim o gabarito Vai ser 1 mais 4 E isso vai resultar em 5 E assim a gente termina essa questão Vou ficando por aqui Desejo uma ótima semana Bons estudos E até a próxima Tchau tchau